Contagem regressiva para o horário de verão. Ele começa a partir do dia 19 de outubro. Nesse período, os relógios devem ser adiantados em uma hora. Ao vivo, próximo a Ponte JK aqui em Brasília, João Pedro Neto tem mais informações. Boa noite, João. Boa noite, Aldilê. Boa noite a todos. Os estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, além do Distrito Federal, vão adotar o horário de verão. E nessas regiões, os moradores devem adiantar o relógio em uma hora. Com mais tempo de luz natural, a demanda por energia no horário de pico entre as seis horas da tarde e as nove horas da noite cai, o que provoca uma economia de eletricidade. O Operador Nacional do Sistema Elétrico não recomendou a adoção da medida nas regiões norte e nordeste do país. Isso porque nos pontos mais próximos da linha do Equador, como nesse caso, o aumento do tempo de luz natural acontece de forma menos acentuada e os benefícios acabam não sendo tão significativos. Segundo o Ministério das Minas e Energia, nos últimos anos, a redução média na demanda de energia tem sido de cerca de 5% nas regiões que adotaram o horário de verão. A medida vai valer até o dia 22 de fevereiro do ano que vem. Voltamos com você no estúdio, Aldilay.